Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conferir a resenha completa do creme facial Anticinais da Nivea, um produtinho que eu venho testando já faz um mês, eu acho. Inclusive é a resenha mais pedida. Então nesse vídeo eu trago pra vocês a minha experiência, o que eu achei do produtinho e ao final vou testar uma dica que eu estou super ansiosa pra ver o resultado e compartilhar aqui com vocês. Vamos começar pela descrição e proposta. Lançaram duas versões de creme facial, essa é a versão Anticinais, potinho identificado pela cor vermelha e tem a versão hidratante, ele é identificado pela cor azul, que inclusive veio com uma chamada bem interessante pra ser utilizado antes da maquiagem. Entre os dois o que de fato me chamou a atenção foi o Anticinais, porque na realidade já utilizo a versão Soft da Nivea como pré-maquiagem, então pra mim funciona super bem. Seria uma ótima opção pra quem não tem o creme, pra quem não utiliza. E esse aqui já tem esse diferencial, a pessoa aqui já tá com bastante linha, já tá com cuidado redobrado com a pele, então o Anticinais será o melhor pra esse momento. Formato do potinho, um pouquinho mais robusto, contém 100 gramas de produto. Na frente vem descrito creme facial sensação não oleosa, creme Anticinais, firma e reduz linhas de expressão, protege contra raios UVA, UVB e rápida absorção, contém vitamina E. No fundo a gente confere a composição e algumas descrições. Uma delas diz que o produto não substitui o protetor solar, apesar de ter esse destaque que protege contra raios UVA, UVB. Deve ser algo muito suave. Procurei algumas informações no site pra ver se tinha algo além do que vem na embalagem e é praticamente a mesma coisa. Isso possui fórmula ultra leve com tecnologia Hydro-Woxys, à base de água e vitamina E. Proporciona hidratação intensa sem deixar a sensação oleosa na pele. Firma e reduz linhas de expressão pra uma pele bonita e com aspecto saudável. A embalagem conta com uma capinha protetora, assim como a maioria dos cremes da Nivea. Eu mantenho ele aqui. É um creme bem molhente, branco e a sua fragrância característica dos cremes da Nivea. Vou aplicar aqui nas mãos esse pouquinho que tava no meu dedo. Até porque é uma das formas que eu tenho utilizado. Levei pra vida as instruções de uso que tem no soft, que diz que pode aplicar no rosto, corpo e mãos. Tô fazendo a mesma coisa com esse Anticinais. E posso dizer pra vocês que a hidratação é super intensiva de fato. Tô apenas com hidratante labial com cor. É uma mora da Nivea. E máscara pra cílios porque meu olho tava muito caidinho. É um produto que não tem restrição. Segundo a marca, pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Não pego muito produto. Espalho, massageando. E gosto de aplicá-lo à noite antes de dormir. Eu acho que age melhor. Diz que a sensação dele é não oleosa. Mas eu sinto que ele demora pra absorver. É aquele produto em que você massageia, vai aplicando e você ainda sente ele bem tenso na pele. Toque na pele fica muito bom. Fica muito aveludado. A mérito de comparação, eu senti que ele não absorve tão rápido quanto a versão soft. Algumas meninas que já testaram, acharam que ele absorveu rápido. Tiveram uma opinião diferente da minha. Eu sinto esse toque hidratante dele por muito tempo ainda. Esse é até um dos motivos pelo qual eu prefiro utilizá-lo à noite. É bom esclarecer? Meu tipo de pele não é oleosa. Eu tenho uma pele mais puxada pra seca. Normal. E já testei em dias de quente durante o dia e não foi uma boa ideia. Porque ficou com aquele toque um pouquinho hidratante. Não diria nem oleoso. Ele se torna um meio termo entre o soft e a latinha azul que eu não tenho aqui. Mas já utilizei um tempinho atrás. É aquela versão mais power, mais hidratante. Não é nenhum creme milagroso. Mas eu vi sim uma diferença muito expressiva com relação à pele que tá mais hidratada e mais viçosa. Muitos dos resultados eu observo através dos comentários de vocês que me acompanham aqui. Então, na hora de fazer a maquiagem, quando eu tô com a pele limpa, sem nada, pergunto se eu tô utilizando, porque tão vendo o resultado na pele, que tão achando a pele mais bonita. Particularmente, adoro os produtos da Nivea, seja creme facial quanto sabonete facial. E minha experiência com esse não foi diferente. Na minha pele, ele agiu bem. Vamos levar em consideração que cada pele pode agir de uma forma. Cada um pode ter uma reação. Encontrei esse creme na Droga Raia e paguei R$29,90. Pela quantidade, pelo resultado e os benefícios, na minha opinião, valeu a pena o investimento. Agora eu vou pôr em prática uma dica que eu vi no Google esses dias e achei muito interessante. Que é justamente utilizando o creme da Nivea, não o anti-sinais. Mas qualquer outro tipo de creme, eu vou usar o anti-sinais, porque ele pode potencializar, de certa forma, esse resultado. A dica nada mais é que aplicar uma quantidade bem elevada do creme, sem deixar ele absorver, fazer como se fosse uma máscara. Confesso que eu tenho um pouco de pena de utilizar tanta quantidade do produto assim, mas vamos lá. Consiste em potencializar a hidratação da sua pele, e deixá-la muito mais viciosa. Você pode utilizar tanto antes de dormir, para deixar a sua pele bonita para o dia seguinte, quanto pré-maquiagem para dar resultado de pele mais lisinha. A ideia, em geral, é deixar a pele mais hidratada, viciosa e levemente mais uniforme. Vou deixar aqui uns dois minutinhos só. E daí você remove com uma toalhinha úmida, com água quente, morna ou fria. Eu prefiro água fria. Muitos dermatologistas indicam, gente, até lavar o rosto com água fria, deixar a pele mais lisinha, fechar os poros. Vou com essa faixinha aqui que eu comprei esses dias, que é para segurar o cabelo. Mas a textura desse delicido, acho que é poliéste, é bem macia. Então eu vou utilizar ele para poder remover. Botei um pouquinho de água aqui no pote, congelo, para a água ficar bem gelada. Gente, isso é uma preferência pessoal. Eu prefiro água fria. Deixa eu pegar a bolinha aqui, que ele quer vir para o colo. Olha aqui, bolinha. A gente remove, massageando com a toalha. Está bem geladinha. Que é uma forma de potencializar o resultado do produto. Poderia lavar com água fria direto na bico? Acho que eu poderia. Mas dessa forma você está massageando a pele. Estou geladinha, dá vontade de deixar ela aqui, botar na olheira. Estou chocada com a sensação que eu estou sentindo aqui, ao toque da pele. E como está lisinha, provavelmente é uma junção de deixar o creme mais potencializado, mais intenso na pele. Com a remoção, utilizando a água. Ao mesmo tempo fazendo movimentos, massageando na pele. Eu sei que o que era bom, ficou mil vezes melhor. Ela está com um vício, ela está hidratada, ela está com aspecto lisinho. Aspecto de pele mais jovem, de fato. Originalmente eu vi os testes sendo realizados com creme Nivea em geral, normal. Tanto soft, quanto da latinha azul. Se você tiver, testa aí, depois me conta. Porque por aqui deu muito certo. O resultado foi super positivo. Não é algo para fazer todos os dias. A quantidade ideal é de até duas vezes por semana. Com certeza, vou inserir no meus cuidados diários. Então foi isso, meninas. A minha experiência, a resenha com o creme facial anti-sinais da Nivea. Se você já testou, compartilha aqui com a gente a sua experiência. É super importante para assim ajudar todas nós a analisarmos o resultado em outro tipo de pele. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueça de clicar aqui no gostei para eu saber que você gostou. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.